Estamos no novembro vermelho, mês dedicado à prevenção do câncer de boca. A doença atinge os lábios e as estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca e língua. Pois é, e olha, os homens acima dos 55 anos são os mais afetados, em parte pela resistência aos cuidados médicos e de higiene. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que no treino de 2022 a 2025, seja cerca de 15 mil novos casos. O câncer de boca é o mais comum daqueles que acometem a região de cabeça e pescoço e está entre os principais daqueles que acometem o sexo masculino. A gente sabe, pelas pesquisas apresentadas, que a incidência em homens é maior. Por que isso acontece? Em média, estima-se que ele seja duas a três vezes mais frequente no sexo masculino do que no feminino. E muito tem a ver com a predisposição pelos fatores que os homens se expõem em relação às mulheres, que é o maior consumo de bebida alcoólica, o maior consumo de tabagismo. E também tem outros fatores relacionados, como má higiene oral, próteses mal adaptadas que promovem trauma. E há, inclusive, uma correlação também com questões relacionadas a sobrepeso, consumo de gorduras, que talvez estes fatores promovam no organismo em quadros inflamatórios. E estes quadros inflamatórios, em decorrência disso, possam estar relacionados com risco maior para câncer. Você já apontou aí, mas quais são os principais fatores de risco? Os mais importantes da nossa realidade é o consumo de tabaco e álcool. É o tabagismo e o etilismo. São disparados os mais comuns. É claro que existem vários outros, inclusive questões, algumas doenças específicas da boca, por exemplo, o que a gente chama de leucoplasia, eritoplasia, que é uma marca ou a mancha vermelhinha ou a mancha branca na boca. Pacientes que têm pele clara, que têm exposição crônica ao sol, não só eles estão sob risco de desenvolver os cânceres de pele, que são comumente conhecidos, mas também aqueles do lábio, sendo principalmente no lábio inferior. Então, se a pessoa tem alguma feridinha no lábio, que não cicatriza, que passa a crescer progressivamente, ele também deve fazer a busca por um profissional especializado para a sua avaliação. O senhor citava a higiene bucal, também próteses e, enfim, uma dentição, às vezes, mal cuidada. Isso também é fator de risco? É um fator de risco bastante significativo. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, se a gente faz prevenção, você pode reduzir esse risco em até 25%. Então, a população deveria procurar frequentemente os seus dentistas, ter uma boa avaliação da sua higiene oral, tratar aqueles problemas que têm em decorrência de traumas de próteses mal adaptadas. E, se isso for feito da forma correta, diminui bastante o risco de desenvolver a doença. Por tudo isso, a gente percebe a importância do diagnóstico precoce. E o tratamento, doutor? Você falou muito bem. O diagnóstico precoce é a base de tudo, porque o indivíduo que consegue chegar para o tratamento com uma doença pequena, ele tem uma chance de cura que pode alcançar os seus 95%, enquanto que aquele que chega com a doença avançada, a sua chance de cura pode reduzir à metade. Daí, a suma importância dessas campanhas, como essa que aqui o senhor falou. E o tratamento, ele é basicamente cirúrgico e ele pode ser associado à cirurgia, à radioterapia ou à radioquimioterapia. Tudo vai depender da extensão da doença. Quando a doença é diagnosticada em fases iniciais, a cirurgia pode ser o seu único tratamento. Entretanto, se a doença for, como é a mais frequente no Brasil, diagnosticada em fases avançadas, habitualmente utiliza-se combinações de tratamento. Inicia-se pela cirurgia, segue-se com a radioterapia ou associação de rádio com quimioterapia. A depender desse estágio também, passa a ser necessário, depois da retirada do tumor, também a reconstrução da região, né? Exato. É uma área que, a depender do porte da cirurgia, podem acontecer diversas alterações para a fala ou para a deglutição. Então, normalmente, para tumores mais avançados, a reconstrução é aquilo que permite ao paciente a sua reabilitação para que ele possa ter depois uma comunicação efetiva e uma qualidade de deglutição, que é a capacidade de comer também dentro da normalidade. Então, a reconstrução, ela é o divisor de águas, porque não só permite uma melhor reabilitação, mas tem estudos do AC Camargo que mostram que a reconstrução pode permitir uma maior chance de cura, porque dá ao cirurgião a chance de alcançar uma margem de segurança maior. Então, ela tem dois aspectos, promover uma ressecção mais adequada e uma reabilitação mais fácil também. Doutor, e o SUS está preparado para lidar com essa doença? Sim, nós temos disponíveis no SUS todos os tratamentos que são necessários para a cura do câncer de boca, tanto a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e a reconstrução. Finalmente, doutor, para quem nos ouve, quais são os sinais de alerta? O que indica que está na hora de procurar o médico? O ideal é que você sempre procure o seu dentista para fazer consultas de prevenção, pelo menos a cada seis meses, e sempre que se perceber na língua, em qualquer parte da boca, alguma ferida que não cicatriza, inicialmente ela não dói e o que chama a atenção é que ela vai persistir ao longo das semanas e sempre que isso acontecer, você deve sim procurar o especialista para avaliação.